Bom dia, bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos a todos vocês que estão nesse dia histórico, nesse momento importante para a educação de São Benedito, na inauguração da escola Prefeito Vicente Gonçalves de Paula. Daqui a pouquinho estaremos realizando o todo cerimonial na quadra poliesportiva da escola e já já vamos aqui fazer também um corte simbólico da fita que inaugura oficialmente mais uma escola da Rede de Encima de São Benedito, uma das escolas mais estruturadas e maiores do município. Já registrando aqui a presença da nossa deputada estadual Augusto Abrito, o nosso Prefeito São Maciel, Vice-Prefeito Francisco Teixeira Jorge Filho, também contando aqui com a presença dos ex-prefeitos, Gadiel Gonçalves, doutor Arrondo, também aqui presente Vicentinho, Antônio Coelho, a presidente da Câmara Municipal de São Benedito, vereadora Júcia de Jorge, também vários vereadores aqui presentes, vereador Jonas, secretário, também vereador Marco Lino Franco, em São Benedito, que faz parte da Rede Municipal de Ensino, pedi aqui só o pessoal para organizar aqui, para que os fotógrafos possam registrar, né, o momento, só um momentinho aí, eu vou voltar de 3 a 1 e a gente faz o corte simbólico, viu? Só dei um espaço aqui para o pessoal que está fazendo o registro, por favor. Bom, para iniciarmos é um dia histórico, um dia marcante aqui para a educação do nosso município, e vamos realizar nesse momento, eu vou contar e a gente corta 3, 2, 1! Está por favor, simbolicamente, cortada a fita que inaugura a Escola Vicente Gonçalves de Paula em São Benedito, Escola da Rede Municipal de Ensino. E agora nós convidamos as autoridades e os demais que estão presentes a adentrarem a escola, e a gente agora vai se dirigir até a quadra poliesportiva, onde lá estaremos realizando todo o cerimonial dessa solenidade importante neste dia de hoje, neste 24 de fevereiro de 2022. Podemos entrar então, acompanhando aqui a comitiva do nosso prefeito, o Saúl Maciel, e vamos nos dirigir agora até a quadra poliesportiva para lá, realizarmos o cerimonial, todo o cerimonial dessa solenidade. Depois a gente faz uma visita oficial aqui às dependências da escola, tá bom? Então convidamos a todos aqui que acompanham o prefeito Saúl Maciel, nosso ex-prefeito Gadiel, ex-prefeito doutor Haroldo, nosso aniversariante, também Vicentinho, os vereadores, a deputada Augusta Brito. E nesse momento vai se aproximando do prefeito municipal de São Benedito, São Benedito, Saúl Maciel, acompanhado do vice-prefeito doutor Haroldo, e da deputada Augusta Brito, do ex-prefeito Gaziel, secretário da Educação do Sede Quartimã, da Sede Quartimã, da Sede Quartimã, da Sede Quartimã. Já está extraindo também em fase da transmissão ao vivo, e na fase do vice-prefeito da Prefeitura de São Benedito. Pessoal granasse da tenants do Rio de Janeiro. Desculpem-se! A Luz do Rio Alves do Espirito, ex-prefeito do Antônio Louro, Vicente Antônio Moreno, secretário do Esporte, Cultura e Turismo, Fernando Reves, secretário da Saúde, Luiz Carlos, Pega Antônio Alexandre Moreno, ex-presidente da Câmara Machagas, sejam todos bem-vindos. Ex-prefeito, equipe da Romaneia, presidente da Câmara, agenciado em Jogas de Alvassass, a primeira dama do município, e a primeira dama do município, e a primeira dama do município, e a outra dama do município, e a outra dama do conselho, também a primeira dama do município, a primeira dama do município, e a segunda dama do município, e a primeira dama do comunicação, a segunda-tama do município, e a primeira dama do município, a primeira dama do município, que parta do município, Vamos lá. Música Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas. Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindos e bem-vindos. Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindos e bem-vindos e bem-vindos e bem-vindos. Comenzamos neste momento, para subir ao palco, o prefeito municipal de São Benedito, Salominha Maciel. A convidada da primeira aula e a ajudadora do seu destaque, Liana Vasconcelos. Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindos e bem-vindos e bem-vindos e bem-vindos e bem-vindos e bem-vindos. Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindos e bem-vindos e bem-vindos. Convidamos também para subir ao palco. Bom dia a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindos.